Estamos aqui no Hotel Castanhos, depois do passeio que nós fizemos de catamarã. E olha só que piscina deliciosa que eles têm aqui. Uma piscina de borda infinita, muito gostosa. A gente vai almoçar agora, que dentro do pacote tem um almoço. Dentro do pacote do passeio tem um almoço. E eu vou tentar filmar essa piscina mais de perto para vocês. Aqui a gente está indo em direção ao restaurante. E aqui tem um acesso, eles têm uma pulseirinha e aqui tem um acesso a piscina. Ali é o Rio São Francisco. Aqui é a piscina de borda infinita. Olha só que beleza. Continuando aqui o nosso passeio. A gente mostra um todo para vocês. Aqui é o Hotel Castanhos. E são várias vizinhas. Vários lugares para as pessoas começarem, descansarem. Lá de cá também tem o Rio São Francisco. Lá de cá também tem o Rio São Francisco. Aqui tem uma área que é reservada para o pessoal do hotel. Vamos lá. Vamos para uma área cercada, aqui tem um peixe chamado Piavena, que é parente da piranha, e ela mostra tal como. Se inscreva no nosso canal, curtam, compartilhem, comentem. Se já vieram aqui no Rio São Francisco, se inscrevam, dê um likezinho, é muito importante para o nosso canal. Vou tentar mostrar para vocês o lado das acomodações, para ver se eu consigo chegar do lado de lá. Aqui ainda é a parte de alimentação. Está batendo um vento, acho que o tempo está mudando. Aqui tem as tachas, também tem a pequena pousada. Acho que aqui já foi uma acomodações. Deixa fazer isso tudo aqui. É uma área bem verde, bem ecológica. Realmente, a porra da castanha é muito gostosa. Viesse para uma tranquilidade, como ele diz aqui, tranquilidade. Viesse para uma natureza, divertir-se a natureza. Realmente, isso aqui está top. Muito show de bola, acertamos o passeio. Isso aqui tem na pousada castanha. Elas são livres, andam numa boa entre as pessoas, não fazem mal a ninguém. Mas é mais linda. Não é uma, não. São várias que passeiam por ali. Se chama iguana, não é, meu irmão? Iguana. Show. Show. Obrigado.